Sombra solta, hein? TEMPO! Entra, sai Esquiva lateral Pendula E se assusta quando ouve um palavrão E só vê, sabe o quê? Na diferença Ele garante Pisar e beijar E mais, prepara, prepara, joga a mão Ele Ele não Perdão Ele não Basta, camaleão Tchou! Alguém é da velha Tchou! 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 Obrigado.